Recebi um link de fotos. Como passar essas fotos para o meu drive? Imagina a seguinte situação, olha que interessante. Você participou de um casamento, ou você participou de uma festa ali, contratou um fotógrafo e fez ali o seu evento, o seu aniversário, a sua festa, e aí ele tirou várias fotos e depois, no final, ele precisa te entregar essas fotos. Geralmente, hoje em dia, a pessoa não manda um CD mais, é muito antigo, CD é muito antigo. E pendrive também está caindo em desuso. Geralmente, hoje em dia, as pessoas mandam, principalmente foto, nesse caso específico, por um link. Então, a pessoa te manda foto pelo link. Então, como que eu abro? Como que eu baixo? Como que eu adiciono essas fotos no meu drive? Para eu, para salvar essas fotos no meu celular. E é isso que vocês vão aprender a partir de agora. Tá bom? Então, vamos lá. Imagine que alguém te mandou um link com arquivos. Pode ser foto, pode ser vídeo, pode ser qualquer tipo de arquivo. E ele te mandou essas fotos exatamente no seu WhatsApp. Então, você recebeu, aí você abriu o WhatsApp, abriu a conversa, e tem aqui, ó, fotos do casamento. E a pessoa te mandou um link. Um link que, no caso, esse link aqui é do drive. Como que eu posso pegar essas fotos que estão aqui dentro desse drive e colocar no meu? Então, o primeiro passo, como você recebeu pelo link, você tem que abrir o link. Então, você vai apertar para abrir. Como eu estou abrindo um link do drive, ele vai me perguntar com qual conta Google vai abrir essas fotos. Porque o drive, ele funciona a partir de uma conta Google. Então, você precisa de uma conta Google para usar o drive. Então, nesse caso, ele está te perguntando qual conta que você quer abrir essas fotos. E, no caso, eu vou apertar nessa primeira aqui e vou dar OK. Aí, ele vai abrir exatamente as fotos. Aqui embaixo estão as fotos. Aqui deu um aviso, né, que o armazenamento está quase cheio. Eu vou simplesmente apertar no X. Mas, aqui estão as duas fotos. Essa pessoa me mandou essas duas fotos. As fotos estão no drive da pessoa. Não está no meu drive. Está no drive da pessoa. Bruno, mas e aí? Como que funciona nesse caso? Então, você tem algumas alternativas. Você pode baixar essas fotos e depois colocar no seu drive. Então, o que seria, por exemplo, você apertar aqui nas três bolinhas. Arrastar para cima e apertar em download. Quando você faz isso, esta foto que você baixou vai cair onde? Dentro do seu celular. E aí, eu consigo achar ela na galeria. Então, eu posso vir aqui, ó, no Google Fotos. Então, a gente espera ela aparecer aqui, ó. Deixar a biblioteca. Ah, aqui, ó. Pastinha download. Está vendo? Então, aqui está a foto que eu acabei de baixar. Não apareceu, né? Não apareceu aqui na lista principal. Por quê? Porque essa foto caiu em uma pasta que não estava marcada para salvar na nuvem. Como que eu descobri isso? Apertando aqui na biblioteca. Aí, apareceu aqui, ó. Fotos no dispositivo. Na pasta download. E aí, eu fui e ativei aqui em cima para essa foto salvar dentro do meu Google Fotos. Ó, agora ela está salvando. Como que eu sei que está salvando? Primeiro, porque eu estou vendo aqui, ó. Eu estou vendo que a chavinha está marcando. Segundo, porque aqui na minha lista principal em fotos, aqui embaixo, ela apareceu. Quando você baixa um arquivo e não aparece nessa lista principal, é porque o arquivo está no seu celular, mas não está marcado para fazer o download, né? Na verdade, o upload, salvar dentro do seu Google Fotos na nuvem, né? Seria, no caso, na nuvem. Então, esse é o primeiro indício. Já vi que o arquivo foi baixado e eu baixei ele no meu drive, né? Do drive da pessoa para o meu celular, na verdade. Então, a foto estava... Ó, o caminho que a gente fez até agora. Eu recebi o link no WhatsApp e apertei. Ele perguntou qual conta Google, apertei na minha e apertei em OK. Essas fotos abriram dentro do meu Google Drive. Essas fotos eu estou conseguindo ver pelo meu Google Drive. Aí eu dei algumas sugestões. Para você salvar essas fotos no seu próprio drive, porque você está conseguindo ver as fotos, mas ela não te pertence ainda. Ela está no drive de outra pessoa, como se fosse um pendrive, né? Essas fotos estão como se fosse no pendrive de outra pessoa e você está conseguindo ver. Como que eu pego ela e coloco? Aí um dos exemplos que eu dei foi baixar a foto para o seu celular. Então, você aperta nas três bolinhas, dá a foto que você quer baixar e aperta em Download. Aí essa foto vai cair onde? Para dentro do seu celular. E aí eu abri o Google Fotos para a gente visualizar essa foto. E aqui está a foto que eu acabei de baixar, né? E aí, depois de baixar a foto? E depois? Aí eu venho aqui no drive. No meu drive. Aperto aqui embaixo em arquivos. Ok? Arquivos. E vai abrir a minha pasta. Aí aqui eu crio uma pasta para salvar essas fotos. Se eu não quiser salvar, por exemplo, no Google Fotos. Se eu quiser salvar essa foto também no drive, aí eu abro o meu drive, né? Aperto no mais. Crio uma nova pasta e coloco o nome que eu quero para ela. Por exemplo, fotos do casamento. E depois aperto em criar. E aqui vai aparecer fotos do casamento. Uma pasta que eu acabei de criar. Aí eu quero fazer o quê? Pegar a foto que eu baixei para dentro do meu celular. E colocar essa foto no drive. Aí para isso, eu aperto no mais. Fazer o upload. E aqui vai estar aparecendo a foto. Foto 1. Que foi a foto que eu baixei. Eu aperto aqui em cima. E ela vai fazer o upload. Que nada mais é. Essa palavrinha upload. Significa pegar do seu celular e colocar na internet. Na nuvem. Tá bom? Então, outra situação. Tá? Então, essa é uma das situações. Como você abriu uma foto. Que estava salva dentro do drive de outra pessoa. Apareceu aqui a opção de compartilhar. Tá vendo? Você tem aqui a opção de compartilhar. E aí, quando você aperta, abre a pasta exatamente da pessoa. Então, quando você aperta aqui embaixo em compartilhamento. Você consegue visualizar as pastas e arquivos. Pastas e arquivos de outras pessoas. E esses arquivos e pastas, eles foram compartilhados com você. Então, eu não abri aqui o link no WhatsApp. Para abrir os arquivos, as fotos. Então, nesse caso. Quando eu abri. Quando eu apertei para abrir. E apertei aqui na minha conta Google. Já ficou vinculada. Essa pasta já ficou vinculada na minha conta Google. Então, quando eu abro aqui o drive. E aperta aqui embaixo em compartilhar. Eu consigo visualizar. Essa pasta. Que não está dentro do meu drive. Mas. Que foi compartilhada comigo. Então, eu consigo abrir a pasta. E visualizar os arquivos. Tá? Só que um detalhe. Se a pessoa. Que compartilhou essa pasta comigo. Apagar essa pasta. Ela vai sumir. Dessa parte de compartilhamento. E é por isso. Por isso. Que você faz aquilo que eu expliquei. Você abre a pasta. Baixa os arquivos. Aí você vai estar de posse dos seus arquivos. Né? Desses arquivos. Então, se a pessoa pagar. Você não perde. Tá? Por isso que eu recomendei vocês baixarem. Tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto